Oportunidade pagando 5 dólares por hora para quem mora aqui no Brasil e seja fluente em português. Esse trabalho está disponível em uma plataforma que eu já trouxe aqui no canal, ela continua funcionando, inclusive é um dos sites que mais oferece projetos para brasileiros. Então vem comigo! E aí pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou Bianca Mariano e este é o canal Trabalho Virtual. Cada plataforma tem um funcionamento diferente, muitas vezes você precisa fazer seu cadastro e ir acompanhando as oportunidades que vai aparecendo, pois elas continuam atualizando os projetos. É o caso, por exemplo, da Oneforma. A primeira vez que eu falei sobre esse site aqui no canal, foi falando justamente sobre um projeto que era para preencher formulários. Depois tivemos um projeto para gravação de frases e agora temos 3 projetos abertos para quem sabe falar português e também para receber em dólar. Mas antes de continuar, não esquece, colabora aqui deixando o like e caso não seja inscrito no canal, aproveita para se inscrever porque semanalmente eu trago dicas para te ajudar a ganhar dinheiro na internet. Galera, vamos seguir uma sequência de 4 tópicos, porque você entendendo esses 4 pontos que eu vou mostrar aqui ao longo do vídeo, já é mais do que suficiente para saber se a Oneforma é do teu interesse, é um site que você vai usar ou não. Então, no primeiro tópico, eu vou falar para vocês o que é a Oneforma, para quem ainda não conhece esse site, tem muita gente que está chegando agora no canal, vai ser a primeira vez, o primeiro contato, na verdade, com essa plataforma. Então, primeiro vamos saber o que é a Oneforma. O segundo passo é o procedimento aqui de cadastro, vou fazer de uma forma bem rápida para não tomar muito tempo. O terceiro passo é justamente a parte das qualificações de projetos, uma parte muito importante que você precisa saber. E no quarto tópico, temos as formas de pagamento. Já adianto para vocês que a Oneforma faz pagamento via Paypal e Payoneer, porém a questão de mínimo de saque, quanto é que você recebe através de Paypal ou Payoneer, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esses detalhes. O que é a Oneforma? É uma plataforma onde você vai encontrar projetos de transcrição, tradução, rotulagem, ou então avaliação de mecanismos de busca, entre outros tipos de projetos que vai surgindo e vai aparecendo aqui dentro dessa plataforma. Então, é uma opção de trabalho para você que é freelancer ou então que quer ganhar uma renda extra dedicando o meio período do seu tempo ou até seu tempo de forma integral. Muitas vezes a pessoa já tem um trabalho fixo durante o dia. Se você conseguir aqui um projeto através de Oneforma, você pode facilmente, de repente, trabalhar à noite ou vice-versa, tá gente? Eu vou explicar para vocês porque tem tanta flexibilidade um pouco mais à frente. Então, essa daqui é a página oficial da Oneforma, lembrando que tudo vai ficar em inglês, porque essa plataforma é uma plataforma estrangeira, tá pessoal? Então, o que você vai fazer é traduzir aqui essa página, deixar em português, para que dessa forma você possa conferir as informações de um jeito melhor, tá? Eu clique onde tem como funciona a Oneforma, vai chegar aqui nessa tela, onde basicamente vai falar aquilo que eu já expliquei para vocês, alguns dos tipos de projetos que você vai encontrar. Lembrando que a comunidade Oneforma, ela já conta com muitos usuários, eles informam aqui que são mais de 900 mil usuários, 150 idiomas e mais de 200 países. E o que isso significa, Bianca? Que é uma plataforma mundialmente conhecida e que tem muitas pessoas que acabam procurando fazer algum tipo de dinheiro com esse trabalho flexível, justamente porque consegue adaptar ao longo do dia, tá? Então, por exemplo, se você conseguir um projeto aqui na Oneforma, que seja para trabalhar algumas horas, você pode escolher a opção se vai fazer de manhã, à tarde ou à noite, porque no final das contas o que importa para eles é que você vai respeitar aquela carga horária do projeto durante a semana. Então, se o projeto tem, em média, cerca de 20 horas semanais, é só você realmente cumprir aquelas 20 horas que você não será retirado do projeto. Claro, seguindo aqui as diretrizes também que vai te passar, tá, pessoal? Mas essa questão de horário, assim, ser de manhã, à tarde ou à noite, isso é bem flexível. Então, aqui tem um pouco de forma resumida como funciona, e também tem a parte de perguntas frequentes, que eu realmente recomendo que você dê uma olhada antes de criar sua conta. Agora, para criar sua conta, vamos para o passo 2. Basta clicar onde tem Junte-se a Oneforma, e a partir daqui, pessoal, já vai acontecer um probleminha que você vai encontrar também após fazer login na sua conta. O que seria, Bianca, é que todo o texto vai ficar em inglês, e você não vai conseguir traduzir simplesmente usando aqui a extensão do tradutor no Google Chrome, tá? Veja só, tá em inglês, eu mudo para português, e não traduz absolutamente nada. O problema, pessoal, é justamente quando você fizer login na sua conta, que for se aplicar nos projetos, tudo vai ficar em inglês, e dessa forma vai dificultar muito o teu entendimento. Então, qual é a saída? A saída é justamente você usar a Oneforma não através aqui do Google Chrome, mas sim através do Mozilla Firefox. Você vai baixar aqui, ó, esse navegador que se chama Mozilla Firefox, porque através dele a gente pode instalar essa extensão, que é capaz de traduzir qualquer tipo de idioma para o português. Então, não é só o inglês que você vai conseguir traduzir. Você pode traduzir aqui russo, mandarim, qualquer tipo de idioma mesmo, tá, pessoal? Essa extensão, ela é muito boa. Bianca, como faz para instalar e configurar? Eu não vou mostrar aqui nesse vídeo, porque eu não quero que ele fique muito longo, mas eu vou deixar para vocês a recomendação aqui desse outro vídeo. Vou deixar aqui nos cards, tá? E tem uma parte aqui desse vídeo, ó, exatamente onde passa aqui dos 3 minutos, é onde eu mostro como você faz a instalação e configura. Esse vídeo daqui não é falando sobre a Oneforma, porém é falando de outro site microtarefas, que é o Yandex Toloka, e no Toloka a gente também enfrenta esse mesmo problema através do Google Chrome. Então, eu recomendo para vocês, vai criar sua conta agora na Oneforma, já utiliza através do Mozilla Firefox e usa também através dessa extensão. Após fazer login em sua conta, chegamos no terceiro tópico, que é a parte de certificações e projetos, então preste atenção. Essa daqui é a minha conta, pessoal, e aqui tem minhas tarefas, e o site, ele já está sugerindo dois tipos de certificação, tá? Essas duas certificações daqui estão mostrando tempo aproximado de 30 minutos. Porém, as primeiras certificações que você vai fazer são basicamente três. Você vai clicar onde tem certificações e pesquisas. Então, nessa página você vai encontrar todas as certificações que estão disponíveis nesse momento. Porém, pessoal, se você prestar atenção, são certificações de todos os idiomas. E não é necessário fazer, tá, gente? Seria até meio que impossível você fazer tudo isso só para conseguir um projeto. Quais são as certificações que realmente você precisa, no mínimo? Primeiro, a certificação de bem-vindo ao One Forma. Segundo, a certificação de português aqui do Brasil. E terceiro, a certificação de inglês, tá? São essas três que você pelo menos precisa fazer para aumentar a chance de conseguir um projeto. Eu vou deixar uma dica muito boa de bônus, tá, pessoal? Se vocês vierem aqui no YouTube e pesquisar dessa forma, ó, One Forma English Certification, o que vai acontecer, tem alguns canais que eles ensinam como fazer o teste aqui de inglês da One Forma. É o caso aqui desse canal. Ele é bem pequeno. Tem por volta aí de 394 inscritos. E tá aqui, ó, certificação One Forma, respostas do teste de compreensão de inglês padrão. É, porque é padrão, pessoal, porque tem uma certificação aqui nível 2, tá? E eu acredito que nesse canal também tem essa certificação nível 2. De repente, você vai fazer um projeto, sei lá, na One Forma, na APA, em qualquer outro site. Sabe o que você faz antes de estudar, antes de ler aquelas diretrizes, se ficou com dúvida alguma coisa? Você pega o texto, o nome do projeto, o nome da plataforma e pesquisa aqui no YouTube em inglês. Do mesmo jeito que eu pesquisei, é o One Forma English Certification. E tá aqui o resultado, pessoal. Uma baita de uma ajuda que, sem dúvida, fazendo isso aqui, você vai aumentar a chance de não ser reprovado nessa parte de certificação, que é muito importante. Agora, depois de falar sobre certificação, vamos para os projetos. Você vai clicar sobre empregos. E aqui temos coleta de dados, 2 oportunidades, julgamento e regulamentação, 3 oportunidades, tradução, 108 oportunidades. Deixa eu ver mais aqui na frente se tem alguma. Tem essa parte aqui de UHRS, que sempre está disponível. Caso você não saiba o que são tarefas UHRS, vou deixar aqui um vídeo onde eu falo de forma resumida e direta ao ponto, como funciona aqui esse tipo de trabalho, que você também pode fazer na One Forma. Então, ao clicar sobre julgamento e regulamentação, vai aparecer os 3 projetos para quem fala português. Veja que o texto ficou aqui em inglês. Já vou usar aqui a tradução. Muda aqui em cima para inglês, caso ele não apareça. E vou clicar sobre traduzir. Avaliação de mapas. Quantidade de vagas. Um total aqui de 20 que está disponível. Pagamento aqui por hora é de 5,50 dólares. Por isso que eu coloquei aquele valor em real na thumbnail, que é basicamente aproximado aqui 5,50 dólares na cotação atual. E aqui embaixo tem mais informações. Inclusive falando sobre pagamento aqui de bônus. Porém, esse bônus, ele estava ativo até o dia 27 de outubro. Provavelmente, não sei como está agora, se foi renovado ou não, tá pessoal? Mas aqui tem algumas informações. Eu vou pular para a parte que realmente importa e que vocês devem ler e ficar em dúvida. Principais exigências. Você é um falante nativo ou fluente de português do Brasil. Você é fluente em inglês, pois todas as diretrizes e certificações devem ser em inglês. Ah, Bianca, então eu preciso falar em inglês. Muita calma nessa hora, pessoal. Porque eu já falei sobre isso aqui no canal, mas algumas pessoas não entendem. Preste atenção. Você vai para um projeto onde ele vai te mandar as diretrizes, que é um PDF em inglês. Aí você vai deixar de se aplicar nesse projeto só porque aquele arquivo é em inglês? Óbvio que não, pessoal. Porque hoje tem várias formas de você traduzir um texto para português. Hoje a gente tem o chat de EPT. Temos aqui também esse que eu geralmente uso, que é o Deeper Translation. Tem o Yandex também, que ele oferece um tradutor muito bom para você usar. Quando é um texto, você consegue traduzir. Agora, a partir do momento que é para gravar um vídeo, onde você precisa falar alguma coisa, ou precisa gravar um áudio, aí realmente fica mais complicado. Então, dessa forma, nesse tipo aqui de projeto, você consegue fazer sim, usando as ferramentas de tradução que a gente tem disponível na internet, tá, pessoal? Posso fazer pelo celular? A resposta é depende do projeto. Nesse projeto daqui, ele fala, você tem acesso a uma boa conexão de internet e um computador. Ou seja, não é possível fazer pelo celular esse tipo aqui de projeto. Isso não significa que em algum momento, você não vai encontrar projeto para celular dentro da Uniforma. Porque, como eu já falei, ele vai atualizando, tá? Vai aparecendo novos projetos semanalmente. Já nesse projeto Julgando Voz, o número de vagas é de 647 e ele paga por hit, ou seja, por tarefa. O pagamento é de 500 de dólar. Aqui embaixo, vocês podem ver os idiomas que está disponível, inclusive português do Brasil. Bianca, por que paga só 500 de dólar? Vamos entender, pessoal. Qual é o trabalho? Basta ouvir algumas gravações e avaliar se está clara as vozes ou se está com ruído, pausa, pronúncia errada ou outro tipo de problema. Então, nesse caso, o pagamento não é por hora e sim por tarefa. E é um tipo de projeto que dá para fazer pelo celular. Agora, temos esse outro projeto que é classificação de aplicativos. Total aqui disponível de 40 vagas e pagando 6,25 dólares por hora. Presta atenção. Quanto mais o projeto paga, maior também, geralmente, é o seu grau de dificuldade, tá? Já estou avisando para vocês. Então, esse daqui já tem um pagamento bem mais alto do que aquele primeiro. Principais exigências. Você está no Brasil e mora pelo menos um ano e utiliza Apple Store do país há menos de um ano. Você tem um ID da Apple, você tem dispositivos iOS. Esse projeto daqui também é para quem tem celular, porém, para aquele tipo de pessoa que tem um iPhone, tá bom? Então, a pessoa, mesmo com o celular sendo Android, já não vai conseguir fazer esse projeto. Quarto tópico, pagamento. A OneForm realiza pagamento através da Payoneer e também através do PayPal. Porém, qual é a diferença? Você pode usar primeiro através do PayPal, eles falam que até 300 dólares, ou seja, enquanto você não atingir esse valor de 300 dólares que for faturado no site, você pode permanecer com o PayPal, tá bom? Você pode receber aqui normalmente com o PayPal. A partir do momento que você já ultrapassou esse valor de 300 dólares dentro de um ano, aí eles pedem para que você faça a migração para Payoneer. Então, o que eu recomendo é que você primeiro utilize através do PayPal, atinja esse máximo de 300 dólares faturados dentro do site, tá? Só depois é que você passa para Payoneer, para não ser cobrado nenhum tipo de taxa, caso você não venha utilizar essa sua conta Payoneer. Em relação ao mínimo de saque, toda vez que você juntar pelo menos 10 dólares, esse valor será processado e enviado para sua conta uma vez por mês. Agora, deixa aí nos comentários o que você achou da OneForma, se já conhecia esse site ou se vai tentar fazer grana extra. Espero vocês na próxima dica.